Música 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 A چ Terceira Me於 amado, no arido A cintura sopla Dando media a manhã E sacude duro No te quites ahora Por tu SOBIERA Empieza Vente la cabeza E sacude duro Para essa quamba locura Vem na estrella a meu lado Que vai ficar esperado Que no fêmea eche futuro Para essa quamba locura Vem na estrella a meu lado Quem vai ficar pelado, oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro, oi, 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 oi Seja moreto ou doira, vem balançar, futuro, oi, oi, oi Deus, morado, oi, 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 oi Menos e dançar, futuro, oi, 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 eu oi, 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 oi oi, oi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau